Ei mãe, Lamparrochê Não está aqui Sinto que me faltam forças Pra encarar essa paixão Me sinto fracassado Não aguento a solidão Era tudo tão perfeito Era tudo tão legal Foi pena que você não entendeu Quando eu olhei pra você De um jeito especial Meus amigos me perguntam Se ainda gosto de você Viro o rosto chateado, envergonhado Permaneço calado e me recuso a dizer Você sabe que eu te quero E ainda sinto o seu calor Eu não vivo sem você Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Mas eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar, eu só quero o seu amor Mas eu só quero o seu amor A noite quando me deito, não consigo mais dormir Dói dentro do peito, se você não está aqui Sinto que me faltam forças pra encarar essa paixão Me sinto fracassado, não aguento a solidão Era tudo tão perfeito, era tudo tão legal Foi pena que você não entendeu Quando eu olhei pra você de um jeito especial Meus amigos me perguntam Se ainda gosto de você Viro o rosto chateado, envergonhado Permaneço calado e me recuso a dizer Você sabe que eu te quero E ainda sinto o seu calor Eu não vivo sem você Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Mas eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Tchau, tchau